Nos últimos dias aqui no Bom Dia Pará, a gente vem falando sobre a grande quantidade de buracos na Grande Belém. Mas não é só na capital que esse problema existe. Lá em Marabá também tem muita reclamação sobre isso. A gente vai conversar com o nosso repórter Vitor Aô. Vitor, inclusive na reportagem de ontem, a gente recebeu uma mensagem de uma moradora de Marabá que contava sobre a questão dos buracos. Vocês foram acionados e aí, o que vocês encontraram nas ruas de Marabá, Vitor? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Isso mesmo, Márcio. Reclamações chegam a todo momento aqui na redação da TV Liberal em Marabá pela quantidade de buracos que surgiram nos últimos meses aqui. E os moradores, motoristas, motociclistas, os pedestres reclamando muito desses buracos nas ruas. E nós fomos conferir ontem. Nós fomos na Velha Marabá, fomos na Nova Marabá, fomos na Cidade Nova. E em todas as vias encontramos a mesma realidade que chega às nossas redações aqui, à nossa redação aqui em Marabá. Muitos buracos, moradores reclamando e muito, principalmente de ruas nos bairros mais periféricos aqui da cidade, que estão intransitáveis. Nós fomos conferir e ouvir a população o que está acontecendo aqui nessa cidade. Vamos ver essa reportagem. Os motoristas até tentam, mas fica quase impossível desviar dos buracos. Aqui, a camada de asfalto da avenida, sem manutenção, se deteriora com a ação da chuva. Nos bairros mais afastados do centro da cidade, a situação é bem pior. Seu Marcos reuniu os vizinhos que interditaram a rua com restos de construção. Os moradores revoltados já fizeram greve, já tocaram fogo em lixo. Para você ver, até esse lixo que está bem aqui, onde ele pega o lixo é aqui. Isso não é uma vergonha para nós. Seu José também sofre com a falta de manutenção na rua onde mora. Aqui, até os carros enfrentam dificuldades para atravessar. Tem jeito não, é desse jeito aí. Está ouvindo isso até aí e pronto. Nos quatro núcleos de Marabá, os motoristas encontram buracos pelo caminho. Em muitas ruas e avenidas, a situação é como essa. Os buracos se multiplicam. Para tentar fugir deles, os motoristas se arriscam tendo que dirigir pela contramão. Até mesmo quem anda de moto reclama da situação. Quando chove, piora, não passa de jeito nenhum. Espero que melhore, né? Porque está feito para nós aqui, que mora aqui, a redondeza daqui. Pois é, situação complicada para quem precisa viajar aqui para essas ruas e avenidas aqui do bairro, da cidade. E nós entramos em contato com a prefeitura que nos informou o seguinte, que a operação tapa buracos, ela está nas ruas, mas o período chuvoso vem dificultando a ação. Mais de 50% da cidade não tem pavimentação e essas áreas vêm recebendo escórias para conter o avanço dos buracos e atoleiros. As equipes vêm se intensificando os serviços nas áreas mais atingidas. Ainda neste mês, a Secretaria de Obras, segundo a Prefeitura, estará aumentando a equipe utilizando asfalto usinado a frio para prosseguir com a operação nas principais vias. A Secretaria também informou que está montando um plano de ação para o tempo de estiagem, para a pavimentação e drenagem dos pontos mais críticos e de grande circulação aqui na cidade de Marabá. Vamos realmente esperar que realmente esteja acontecendo essa operação. Nós acompanhamos, não vimos as equipes, mas acreditamos que possa estar sendo realizado esse serviço e esperar que, nesse período de estiagem, esse trabalho venha a se intensificar porque os moradores já não aguentam tanto buraco nas ruas, né, Marcio? Pois é, Vitor. Obviamente, você vai continuar acompanhando. A Prefeitura diz que há essa operação de tapa buracos. Então, acompanhe o trabalho e saber quais pontos estão sendo recuperados pela Prefeitura. E, claro, assim que você tiver outras informações, você aciona novamente a nossa redação aqui em Belém. Vitor, um bom dia para você e a todos aí de Marabá e região sudeste do estado.